Fala aí galera, Diego na área. Tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego e Siki Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo orientão do mangá da Kaguya-san. Hoje nós vamos ver o que realmente rolou ali no capítulo 220 do mangá, aonde a Kaguya dormiu com o presidente, né? E não foi mostrado o que aconteceu! E como eu não consigo simplesmente só ver assim, porque eu gosto de saber detalhadamente nos seus mínimos detalhes o que aconteceu, eu tinha que vir aqui procurar. E eu achei o que realmente aconteceu. Não no mesmo dia, mas eu achei o que realmente aconteceu naquele momento, naquela noite ali onde os dois ficaram juntos. Porque não foi justo, eu não achei justo o autor não ter mostrado o que realmente aconteceu. Sério, eu não achei justo esse negócio de só acordar de um lado do outro pra mim no colo. Quero ver o que realmente aconteceu. E eu vim trazer pra vocês porque eu não vou simplesmente guardar essas informações, né? Eu quero compartilhar com vocês, né? Mas ainda eu continuo aqui, ó. Deixa eu deixar o seu like, se inscrever no canal, porque o senhor tá ajudando pra caramba no nosso trabalho visual de todos os dias. Vou se deixar na descrição do vídeo, no site do Facebook, no Instagram, então me segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, pra fechar a semana com chave de ouro, né? Esse domingão, bora pro civil! Esse capítulo começa com a Kaguya e o presidente avaliando uma revista que algum estudante deixou no corredor da escola. E nós vemos que é uma revista adulta. O presidente acaba falando que isso é um verdadeiro escândalo. E a Kaguya acaba concordando com ele. Nós vemos que os dois estão bastante corados, né? E a Kaguya acaba perguntando se o presidente checou o conteúdo pra ver o que tinha naquele conteúdo. O presidente acaba falando que, claro que não, que ele não checou, né? E que ele não tem interesse nessas coisas. A Kaguya, então, acaba dizendo que ela também não se interessa nesse tipo de coisa. E acaba perguntando se o presidente tem interesse nisso. O presidente, com certeza, ia negar. E é isso que ele fala. E acaba perguntando pra Kaguya da onde ele tirou esse tipo de coisa. A Kaguya, então, faz uma carinha de sática. E acaba perguntando se isso é verdade. E pergunta também se o presidente não tem vontade de dar uma olhada. Se eu fosse o presidente, eu olhava. Porque ele é o presidente do Conselho Estudantil. Então ele precisa avaliar o material, tudo que é recolhido na escola, né? Pra poder ter uma noção do que tá acontecendo. Então se fosse ele, eu olhia, hein? Pô, presidente, dando mole aí, cara. O presidente, então, acaba sacando que provavelmente tem algum plano aí por trás dessa revista. E que foi a Kaguya que trouxe esse material ali pra sala do Conselho Estudantil. E fica se perguntando o que ela está tramando. E que isso é um truque bastante sujo. Ele, então, decide jogar esse jogo contra ela. E acaba falando que isso é provavelmente demais pra Kaguya. E que se ela não consegue lidar com essas coisinhas pequenininhas. Era melhor que ela deixasse o Conselho Estudantil. Ela, então, pega a revista e acaba lendo, né? Forçadamente. E fica muito coradinha. E acaba dizendo que são apenas nudes. E nada demais, né? Que contém ali naquela revista. A Kaguya, então, vira pro presidente e diz que homens e mulheres ficam bastante alvoraçados. Quando a pele acaba se tocando. E ela pergunta se o presidente quer fazer isso. O presidente, então, vira pra Kaguya e pergunta se ela quer fazer, né? Tocar-lhe os dedinhos, né? Pra poder soltar a pele e tocar um no outro, né? A Kaguya, toda vermelha, acaba dizendo que depende do parceiro. O presidente, então, acaba levantando, né? Colocando seu braço na parede. Colocando a Kaguya contra a parede. E acaba perguntando o que ela acha dele, né? E se com ele ela faria esse tipo de coisa. Se ela quer encostar o dedinho um no outro. O presidente, então, acaba chegando bem pertinho da Kaguya. E dando um baita de um beijo nela, né? E nós vemos que a Kaguya acaba respondendo esse beijo. O presidente, então, coloca as mãos ali no todos os respeitos da Kaguya. Aquele respeitinho, aquele plutãozinho. Gente, desculpa. Não é nem plutãozinho, é menor. Uma luazinha tão pequenininha que é. Não me hate, fãs da Kaguya. Desculpa. Eu tenho culpa que o autor fez assim. Eu não tenho culpa. Entendeu? Eu não tenho culpa. Foi ele o autor. Reclama com o autor. Ele, então, acaba perguntando se ela quer tentar assim como no livro. E, então, acaba amarrando os dois braços dela. E pergunta o que ela acha disso. O presidente, então, acaba dizendo que eles vão fazer como está no livro. A Kaguya, então, acaba dizendo que é muito embaraçoso. Mas, mesmo assim, o presidente começa ali, né? A beber um pouquinho daquela água. Aquela água pura e potável. Que faz a alma ficar mais alegre. O presidente, então, pergunta pra Kaguya se aquilo é bom, né? A Kaguya acaba dizendo que sim, que é muito, mas muito bom. E acaba soltando uns grichinhos ali, né? E nós vemos pela carinha dela que ela está bastante coradinha. O presidente, então, acaba falando que a Kaguya está bastante agitada. Mas como ela não estaria? Já que ele está ali avaliando todo aquele conteúdo, né? Pra ver se realmente está estável assim como estava ali nas revistas. A Kaguya pede para o presidente parar, né? Já que ela não está suportando mais. Está muito calor ali na sala do conselho estudantil. O senpai, então, acaba tocando ali, né? A pele com a pele, né? Pra poder ver se realmente ficava bastante alvoraçado. E vemos que a Kaguya se diverte bastante. O presidente acaba falando que isso foi incrível, né? E que ele nunca tinha lutado com tanta força assim. A Kaguya, então, chama o presidente de idiota. E diz que ele é muito rude porque ele bate muito forte, né? Ele não pode bater tão forte assim, presidente. Na menina, a menina vai desmontar. Você não pode lutar com todo esse poder desse jeito. A Kaguya, então, acaba perguntando se realmente isso vai acontecer. O presidente acaba dizendo que sim, né? Então acaba desembanhando a sua espada. E a Kaguya acaba dizendo que nos livros que ela leu, onde ocorria toda a luta ali, as espadas sempre estavam censuradas. E ela não entendia o porquê, né? Mas que ali ela pôde ver como realmente é afiada uma espada. Vemos que o presidente fica bastante encorada. E a Kaguya acaba perguntando se ela deve manusear a espada desse jeito, né? Assim como está no livro. E vemos que ela está curtindo bastante. Ela, então, pergunta o presidente se ela está fazendo certinho. E o presidente acaba falando que sim. E que a Kaguya é bastante fofinha. A batalha, então, se intensifica mais ainda. E o presidente acaba falando que eles estão chegando no clímax, né? No momento alvo dessa batalha. Onde um será derrotado. O presidente, então, acaba falando que a Kaguya é muito kawaizinha, muito fofinha. E que ela é mais fofinha do que ele imaginava. A Kaguya, então, acaba dizendo que ela está seguindo apenas o manual do livro. E o presidente, então, acaba cravando ali a sua espada, né? Pra poder dar o golpe fatal e terminar logo com essa luta. E eles começam a dar suas últimas energias nessa luta. E vemos que os dois estão bastante cansados. O presidente, então, acaba pedindo desculpa à Kaguya. E que isso era impossível. E que ele precisava derrotar ela de qualquer jeito. A Kaguya, então, acaba dizendo que não, né? O presidente não derrota ela. E acaba pedindo pro presidente não se mover desse jeito. Porque senão a espada iria cortar ela. O presidente, então, diz que ele não pode parar. E começa a dar alguns beijos ali na Kaguya. Porque por mais que eles são adversários nesse momento. Os dois ainda se amam bastante. A Kaguya, então, acaba falando que ela não pode suportar mais. E o presidente acaba jogando vários confetes ali, né? Pra tudo quanto é lado. Comemorando a sua vitória, né? Porque é assim... É pra isso que nós jogamos confete, né, galera? Pra comemorar uma vitória, um aniversário ou algo do tipo assim, né? Podia até colocar a música do Ayrton Senna aí, né? E nós dizemos que a Kaguya curtiu bastante. O presidente, então, acaba pedindo desculpa. Dizendo que ele não conseguiu se controlar. A Kaguya acaba dizendo que está tudo bem. E acaba perguntando ao presidente. Como ele se sente em relação a ela? O presidente fica super coradinho. E a Kaguya coloca um sorriso maligno no seu rosto. Porque esse era o verdadeiro plano dela. Deixar o presidente ali no seu limite. Para que o presidente viesse a se confessar pra ela primeiro. Meu Deus do céu. Olha que plano diabólico. E eu achando aqui que estava tudo correndo. A luta estava correndo. Tudo normal. Mas não. Era um plano da Kaguya. Pra fazer o presidente se confessar primeiro. E nós vemos que o presidente vai se confessar. E ao que parece ele se confessou. E na última cena. Nós vemos a Fujiyara procurando aonde estava aquela revista. Meu Deus do céu. E aí nós descobrimos quem levou aquela revista pra escola. E da onde que a Kaguya pegou. Provavelmente a Kaguya pensou em todo esse plano. E acabou pegando a revista da Fujiyara. Só pra deixar o presidente em uma situação bastante complicada. Literalmente contra a Farina. Porque depois dessa luta. Era quase impossível de ele falar que não amava ela. Meu Deus do céu. Mas enfim galera. Vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando bastante. Tamo junto meus otakusinhos maravilhosos. Fui. Tchau.